Final da Libertadores da América, direto de Montevideo, na Band News FM. É hora de falar ao vivo com ela! A Aline Fanelli, eu tô chamando a Aline porque o Ivan não consegue nem falar, não consegue respirar, tá nervoso, tá suando. Duas pizzas embaixo do braço, mentira, não tem pizza coisa nenhuma. A Aline Fanelli sem máscara, é até estranho, né, chamar repórter sem máscara, porque lá tá tudo certo, né, outra legislação. Aline, depois de um baita temporal, você tá aí, livre, leve e solta, conta pra gente, tem gente aí do seu lado, é isso? Oi, Mayara, bom dia a você, Ivan, a Ju, todo mundo ligado na Band News FM, é isso, tá sol, hoje vai esquentar. Tem muita gente aqui do meu lado, mas vamos com uma coisa de cada vez, né, porque hoje a movimentação de torcedores, ela tá bem maior por aqui do que nos últimos dias que a gente observou. Eu tenho, o Ivan vai gostar agora porque eu tenho um flamenguista aqui do meu lado, e o Lucas. Olha lá, o Ivan já fez um uhu lá do estúdio. Ele chegou ontem por aqui, eles estão numa turma grande que daqui a pouquinho eu vou mostrar. Primeira vez sua, Montevidéu? Montevidéu, primeira vez, mas em final a gente tá acostumado, flamenguista chega em todas, final eu tô em todas, tô em todas. Amarra, amarra, amarra. E como é que você sentiu o clima por aqui desde que vocês chegaram? Normal, né, tem duas coisas que são certas. Final tem mais flamenguista que adversário e a vitória é garantida, o Tri vem, meu amigo, esquece. Ó, é vapo, é vapo. Ó, eles estão animados só pra falar que não tem palmeirense, tinha até agora há pouco, mas eles... Um só, um só, um só. Não, tinha mais, tinha quatro. Dois. Mas eles precisaram sair porque agora o que eles vão fazer? Vão passear também, né, antes do jogo. E tem uma galera aqui que eu vou mostrar que eles vão passear. Marcelo Duó que tá de cinegrafista aqui comigo, ó. Aí Duó. Vamos flamengo, você campeão, vamos flamengo. Minha maior paixão, vamos flamengo. E essa taça vamos conquistar. Vamos flamengo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze... Meu, você tem uns quinze flamenguistas ali que tão gritando com a Aline? Gente, perda. Não, eu tenho uma pergunta muito importante sobre o jogo pra fazer pra Aline. Não sei se ela tá te ouvindo agora. Aline? Oi, pode falar, pode falar. O flamenguista é solteiro ou é comprometido? Tô brincando, Aline, eu sou comprometido, eu tô zoando. Pera aí, eu não entendi, desculpa. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá, Aline, deixa pra lá, que em casa vai ter problema pro meu lado. Deixa pra lá, Aline. Aline Fanelli, falando da preparação agora, falando do jogo, tinha previsão, hoje o Duol falava mais cedo, né, dos times darem aquela conferida no gramado, sentir o cheirinho da grama, ver se tá alta, se tá baixa, que chuteira que vai usar. É hoje esse reconhecimento ainda? É sim, Ivan. Três e quinze da tarde, vai o Palmeiras pro estádio Centenário, entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira e também do Felipe Melo. E aí depois, às quinze pras quatro da tarde, até quatro e meia, eles têm esse tempo pro reconhecimento do gramado. E aí, até por uma questão de segurança, vai haver uma hora de intervalo. Então, o Palmeiras deixa o estádio às quatro e meia e o Flamengo chega às cinco e meia. Primeiro, entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi e também do Everton Ribeiro. E aí, depois sim, o reconhecimento do gramado por lá. Mas tá chegando a hora, como vocês puderam ver, tá esquentando o clima aqui e o clima aqui também de torcedor, né? Boa, bateu até um solzinho. Valeu, Aline. Boa sorte aí, bom trabalho. Marcelo Duó, como câmera. Parabéns, Duó. Eu não sei o que foi melhor, os flamenguistas cantando ou Duó, dando assistência pra Aline. Mil e uma utilidades, né? Nesse enquadramento, é, narradora sensacional. Valeu. Valeu, Duó e Aline, que seguem ao longo do dia, trazendo mais informações também da final da Libertadores. A Juliana Yamaoca tá aqui no estúdio porque, vamos falar da torcida do Palmeiras, né, Ju? Eu, por exemplo, vou me embora, vou pro Rio de Janeiro. Tô sabendo hoje já, vai sair do expediente e trouxe a mochila aqui. E, é, aqui em São Paulo, imagino que sempre tem aquele torcedor que quer ficar mais tranquilo, né, no aconchego do celular, da sua poltrona, sem ninguém atravessando na frente da TV e tal. É, mas tem a galera que gosta também da baguncinha, né, pra comemorar um possível título, né, pra poder, enfim, juntar com a galera. E aí, Ju, torcedor do Palmeiras que fica em São Paulo, é, vai poder curtir esse jogo aonde? Conta pra gente. Ivan, pra ser sincera, a galera da bagunça, a galera da bagunça mesmo, já está lá no Uruguai, né? A torcida organizada, por exemplo, a principal delas, a Mancha Verde, saiu na quarta-feira à noite de ônibus, né? E a gente sabe que quando tem um grande jogo, jogo da vida, o jogo mais importante, muita gente que nem tem ingresso, né, Ivan, acaba se locomovendo. Como você que vai pro Rio, muita gente foi pro Uruguai e tá tentando, na sorte, algum ingresso, mas fato é que no Allianz Parque não terá aquele telão tradicional, né, que o torcedor até compra ingresso, como se fosse num jogo mesmo, mas acompanha pelo telão, não terá essa possibilidade, porque pra fazer um evento, assim, envolvendo a Comebol, tem de ter patrocínio, é muito caro abrir as portas de um estádio, então Palmeiras e toda a diretoria decidiram que não seria uma opção pro torcedor, mas a gente sabe que ali no entorno sempre tem uma movimentação de bares, né, os bares ali no entorno do Allianz Parque, eles são temáticos, a reportagem da Band News FM até pediu um posicionamento da polícia pra saber se vai ter um cerco, algum tipo de orientação pra essas torcidas, porque dia de jogo tudo ali fica fechado, né, eles colocam até as grades, terça-feira, por exemplo, eu estive lá no duelo contra o Atlético Mineiro e o clima já era de final, né, o pessoal já chega, toma uma cervejinha, tem lojinha personalizada, então ali é um reduto palmeirense, né, então a maior concentração dessa torcida que não pôde ir até o Uruguai com certeza será nos arredores do Allianz Parque, até porque em caso de um possível título, né, estarão em casa comemorando. Mas também, só pra fechar o nosso giro aqui, Ivan, a gente sabe que tem redutos palmeirenses aqui em São Paulo, né, a região da Moca, não, Perdizes é região do Oeste, Pompeia ali, de fato tomada pelos palmeirenses, mas a Moca, por exemplo, tem barzinhos, Vila Madalena, Pinheiros, alguns, né, tava pesquisando aqui o Pasquim, por exemplo, vai colocar sete televisores espalhados pelo local, então vale a pena procurar nas redes sociais, né, esses principais bares de São Paulo, além dos redutos palmeirenses, porque de fato a galera da bagunça, né, na torcida organizada, por exemplo, não vai ter nenhum tipo de atividade, porque o pessoal tá lá no Uruguai acompanhando o jogo. Então, eu sugiro sinceramente, Ivan, aquele churrasquinho em casa com os parceiros mais próximos. Pode ser até naquela churrasqueirinha elétrica. É, churrasco de paulista. Com o patinho que a Mayara anunciou na área. O patinho de 30 reais o quilo. Isso, é isso aí. É, passa no mercado, né? Até porque bar geralmente tem gente que fazer reserva, né, e às vezes você vai chegar lá e já vai tá cheia, muita gente, então eu acho que o esquema mesmo, pra quem não está no Uruguai, é acompanhar com o porto. E se preparar também pro sábado, você que não tem nada a ver com a Libertadores, porque se der Palmeiras a cidade não vai dormir. Exatamente, exatamente. Vou falar pra vocês uma coisa aqui, ó, tem um pessoal reclamando aqui, deixa eu achar aqui, ó. O Alexandre falou, ó, cadê o Palmeiras? Tá mais Flamengo e Palmeiras nesse jornal? É, mas a Aline, a Aline falou, desde cedo a Aline tá falando que a proporção de torcedores lá é bem diferente, né? Tem muito mais torcedores do Flamengo e tal. Isso é verdade, a Aline tá falando isso direto, né? Que tem muito mais flamenguista em Montevidéu. Foi por falta de tentativa, mas pode ter certeza palmeirense. Pode ter certeza que vai ter muito palmeirense. A Nana tá falando também, ó, tô sentindo falta aí dos palmeirenses. Uai, então manda mensagem aqui, palmeirense. Cadê a alegria da galera? Cadê vocês? Não, mas assim, deixa eu explicar também, assim, pelo que eu tava acompanhando com a Aline e com o Duó, existem redutos lá no Uruguai também de torcidas, elas não se misturam, não é? Existe uma grande rivalidade também. Então, dependendo do local onde eles estão, é o reduto palmeirense, é o reduto flamenguista. Mas também tomar cuidado, porque sábado à noite tem jogo no estádio do Morumbi, às nove e meia da noite, então quem também estiver se deslocando pela cidade, né? O palmeirense que vem pela região do Morumbi, a gente sabe que é perigoso esses encontros de torcida, tem jogo. Não sei porquê, né? Na minha opinião, não deveria ter, né? Acho que era um dia exclusivo para esse final da Libertadores, mas tem jogo no Morumbi, às nove e meia da noite, então o pessoal fica esperto ao se locomover, com artigos de torcida, artigos de camisa de futebol. É sempre bom levar na bolsa uma camisa neutra, né? Pra não ter tipo de confusão se você fosse deslocar por outros lugares. Valeu, Ju. E, poxa vida, eu tive que fazer um advogado aqui, mas eu concordo também, faltou o palmeirense aqui, a gente vai colocar no ar. Vai ser, no final das contas, vai ser um barato essa final, final brasileira. Pela primeira vez, os dois atuais campeões, né? Aspas, se enfrentando e vai sair um novo tricampeonato. A Mayara gremista vai ficar tranquila. Pra você que é gremista, Mayara. Enquanto uns comemoram a possível saída do Z4, outros estão ali comemorando o torneio continental. Não, tô falando do meu caso. Ah, bom, é meu caso aí, viu? Aí, ó, tá agora sim, tá bombando de palmeirense aqui no nosso... É, agora apareceu. Não, a gente é muito palmeirense, que o pessoal tá tímido, né?